Gente, tô aqui na casa de pai e eu sei que nem adivino, nem aqui trolar ele. Vou acordar ele, tô até falando baixinho, não sei nem se dá pra escutar, mas vou acordar ele pra perguntar se ele tomou banho ou outro. Agora o velho vai ficar manso, viu? O pai ele é bravo, meu gente. É só estressar ele que ele é muito bravo, entendeu? Agora quando ele toma uma, ele fica manso demais. Tá até brincando, vocês sabem, né? Mas eu vou deixar ele bravo hoje, ele não sabe que eu tô vindo aqui pra ele não. Bora lá, né? Bora lá, né? Não vai conseguir, né? Não vai derrubar a força, né? O cara que pôde pra ele, nem, 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 nem se... Subiu um sono. Dá um... Vai com força, vai. Abra aqui, rapaz, é eu. A pessoa batendo, o senhor não abre? Tá aberta, pô. Tá não, porque eu tô tentando abrir. Aí, ó... Tá fechada, rapaz. Eu tenho uma pergunta muito importante pra falar pro senhor. Venha. Não demora muito, não, porque eu tô com pressa. Não, mas eu tô com pressa. Pai rapaz, ressuscita O que que eu falei? Tava fedor de cana da gota Tava dormindo é? Eita fedor de cana da gota Agora eu não sei, hoje eu não bebi viu Pai eu vim aqui fazer uma pergunta pro senhor Gente diga ai Eu vim acordar pro senhor pra perguntar se o senhor já tomou um banho Banho Rapaz, hoje eu tomei banho assim ontem É papaz, dois dias porra agora eu vou levar o senhor pra tomar um banho Nada, nada, deixa ai Rapaz, ei Eu estou de família que não gosta de banho Tua mãe gosta de banho, tua mãe só toma banho de noite Rapaz eu vou dar um banho senhora Vai dar um banho de sua mãe que ela não toma banho Tua mãe só toma banho de noite, quando vai dormir De dia quando ela vai sair Ela bota creme no sovaco Pra tirar o pedaço do sovaco Aqui só toma banho de noite Mas é verdade mesmo minha gente, você já acredita nisso É família que não gosta de banho rapaz Mãe ela só toma um banho por dia que é a noite Isso aqui é só nos domingos No domingo e olha lá Olha lá E não anda pra ele não Nem anda pra ele não Nem anda pra ele não Nem anda pra ele não, anda bem cheirosinho Olha como tá cheirosinho Agora não sei só quem dia é você Que passou uma verra e deu uma coroa Verra não que verra É onde o senhor não bebeu hoje Eu já sei onde é que o senhor guarda a cachaça Você andando caterrado viu Andando caterrado que a cachaça não tá não, tá não Aqui não Aqui atrás não A cachaça tá ali guardada ali Tá ali Agora eu vou dizer uma coisa a você Como é que você sai Eu dormindo Ai quando é de noite Traz uma presa aí para daquela aqui pra cá Quem? Aquele cabinho que você trouxe o seu cabelo amarelo pra cá Um tadum tremolar Um tadum tremolar Aí trouxe o seu cabelo amarelo É um tadum tremolar Aí trouxe o seu cabelo amarelo É um tadum tremolar É um tadum tremolar Aí trouxe o seu cabelo amarelo Aí trouxe aquela Lá de não sei dar onde a cachaça E quando acabou Quando chegou para atrapalhar meu sonho atrapalhou Eu queria sentar no meu corpo sem eu querer Montar em minha cachaça sem eu deixar E aí gente Isso foi um trollage que eu fiz com o pai Aí eu tentei postar para vocês no Youtube Já só que eu não consegui Mas logo logo vai sair tá? É uma namorada nova que eu trouxe para ele Não para mim não Eu não gosto aqui da mulher Eu gosto de mulher É ela é mulher rapaz Mas ele não está assim Ai pensa que eu sou Ai vocês vão ver no vídeo viu Ai quando eu dou fé sobre aquela praga Toda em periquitada de longe Eu com a vicha curta Eu digo A Brenda arrumou uma mulher bonita agora para trazer para cá E ele manquejando Manquejando com o tamanho para cá Manquejando para lá Quando chegou Aí ele disse o nome da moça que era Ele pegou já Coisa meu e eu já meio chumbado É isso e eu gostou Gostou Vai sair aí o vídeo tá? Aí eu vi Mas o pai gostou do sim Eu gostei não Aí eu vi logo meio assim Aí vi logo incultivo de mato Aí ele só uma coisa aí Ele queria montar na minha cacunda Não Não fala isso dele não Eu trago seu tico e o senhor reclama Eu trago outra pessoa e reclama também Daquilo dali não Pra cá não traga pra cá não Agora se eu digo Pra cá tomando cachaça aí nas calçadas O senhor gosta né? Tomar cachaça é coisa normal É uma dozinha Aí quando acabou o vídeo ele fala assim Por que não trago umas duas mulheres bonitonas? É Agora também Cadê que falei isso na frente de mãe? Pra mãe nas urelhas Ei Vou dizer uma Vou dizer uma poesia aqui nesse vídeo Vai dizer uma poesia É Que já tá feito aqui de coração Desde ontem Se eu morrer hoje já tá feito Coração Hã É uma coisa Que ninguém manda O amor É a coisa mais linda do mundo Hã Pra quem se sabe Quando a pessoa chega aqui numa Num canto Que recebe um elogio O amor Que saia Devia Vim Dar um abraço e um cheiro Aê É o cara chegar Isso é uma poesia É Essa poesia daí é pra Maria Noêmia É Não é Com pancada Porta na cara Que cortecava meus dedos Ainda ouve o dedo tá envergado aqui Coisa daqui Que ela quebrou E outra coisa Poesia porque tá aí É Isso aí O senhor poesia é outra coisa Não Poesia pra mim tá aí Noêmio Noêmio meu coração Não chama não Chama nada Eu chamo de coração de amor Noêmio Noêmio meu coração Eu vou ensinar a você como é Noêmio Noêmio meu coração Portibato como um caroço de abacate Que é É Aí o abacate Se eu levar o abacate Pai dando abacatinha a cabeça Que nem eu levei uma surra De flor de peão Ainda hoje o povo tá falando Ainda nos vira aí Uma surra Trouxe os garipinhos acolá Pra mim o garipinho Eu mereci uma surra Parece que é esse Eu mereci um abraço Ela vai ver esse vídeo aí de cremolau E ela vai pensar que você é fuboca E eu vou dizer a verdade mãe Botou ele no copo É Você me enganando que ela morre Me enganando que ela morre O senhor não sabe diferenciar não Pai com fogo Pai com fogo já pegou um monte de cabo aí O cava bebo O cava bebo sabe o que é O cava bebo ele come É Sal pensando que é açúcar Não Sal pensando que é farinha Olha Foi cuidado Nessas farinhais suas É Como mesmo Que um dia eu passei Eu passei acolá E quando acabar deu um bom dia Deu um bom dia aí Eu disse Que eu vou virar pro outro lado Que eu tô Agora eu tô malandrinha É por aí Feito Veio Feito Um cheirinho pra tudo Transmolada Não 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 Feito